O corpo do turista mineiro Daniel José Mendes dos Santos, de 19 anos, que desapareceu após entrar no mar na Praia da Enseada, em Guarujá, no litoral de São Paulo, foi encontrado por banhistas nesta quarta-feira. O rapaz era da cidade de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitionha, mas morava em Piracicaba e estava com a namorada no mar no último domingo, quando foram surpreendidos por uma correnteza. Ela foi resgatada pelos bombeiros. A equipe informou que Daniel foi encontrado na costeira das galetas.